Meu Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Aleluia! Pastor, eu vou dar respeito. Nós estamos passando uma certa dificuldade aí. Os caras estão querendo invadir a comunidade, tá entendendo? Mas nós queríamos uma oração aqui para o nosso chefe aqui, tá entendendo, meu irmão? Porque o bagulho está doido. E a gente está ajudando vocês aí, tá entendendo? Porque nós passamos a maior dificuldade na comunidade. Mas ninguém respeita nós aí no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor? Aleluia, Deus! Aleluia! Salve o salto da calada! Vai, vai, filho! Aleluia! Vai, meu irmão! A intimidade é, meu irmão. Fica respeito. Vamos tirar uma vida da igreja aqui, meu irmão. Ok, pelo que vem. Olha, Deus! Vamos se chefe aí, pastor. Deus quer de pé, igreja? Aleluia, Deus! Aleluia! Vamos fazer essa coisa aí, uma vida que a gente está passando, né? Meu Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Olha! Olha, cara!